Música Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário, é importante para a gente ter engajamento. Pessoal, um tempo atrás eu fiz um comentário, fiz dois comentários, não me lembro quando, e eu disse que, enfim, eu tinha saído de casa, minha mãe estava me perturbando um pouquinho, fui falar com a mãe menininha em Salvador e não levei dinheiro nenhum. Depois, até conversando com meu pai, ele nunca acreditou que eu teria ido para Salvador. Minha mãe pediu um dinheiro e ele me deu, na época, o que seria 15 reais. E fui para Salvador para falar com a mãe menininha, para entender se era o meu caminho espiritual, se era esse mesmo. E chegando em Salvador, de carona, eu fui de carona, fui a pé, então eu pedi a carona nos postos rodoviários, então eu fui a pé, ia de caminhão. Eu de São Paulo, eu fui para Minas e fui meio para o interior e cheguei em Salvador. Eu lembro que eu cheguei até a noite, difícil, e dormi... Tem um monumento lá em Salvador, quase em frente ao elevador Lacerda, tem um monumento. Eu dormi naquele monumento, na primeira noite em Salvador, morrendo de medo de alguém jogar fogo em mim, porque tinham matado um índio. Vocês lembram? Quem tem minha idade vai lembrar dessa história. No outro dia, a minha ideia era pegar um ônibus, na verdade eu ia pedir dinheiro para alguém, na verdade eu ia esmolar, pedir dinheiro para alguém, para ir na mãe menininha, que era lá perto da TV Bandeirantes Salvador, para ela dizer se era o meu caminho. Foi o que eu fiz, acordei, nem dormi, fiquei sentada, morrendo de medo. Fui para Salvador, fui para... esqueci o nome do bairro, fugiu o nome do bairro. Chegando lá, uma filha de santo da mãe menininha, ela estava com elefantise, ela não podia me atender, eu falei, ah, pelo amor de Deus, eu vim de São Paulo de carona, só para saber se o meu caminho era espiritual. E eu lá, plantada na porta lá do terreiro do Ipofonjá, pergunta lá para uma menininha para mim, a mulher me tratou mal à beça, porque eu achei que por ser dos ritos do candomblé, que eu ia chegar lá, pelo menos eles iam me acolher. A mulher foi uma égua, mal educada, mal educada, porque eu estava sentada do lado de uma árvore de Iroco, e eu estava sentada lá, nem sabia direito o que era, porque eu era recém-feita no orixá. Sai daí, você não pode ficar sentada do lado. Eu tomei um susto, não sabia, era uma árvore, não sabia o que era. Sai daí, você não pode ficar do lado. Aí, pô, pelo amor de Deus, só me diga, eu vim de carona para cá. Ah, a mãe menininha falou que esse é o seu caminho, mas some daqui. Ela me botou para correr, que eu acho que era mãe Estela, jovem ainda, né? Tá bom. E aí, eu faço todo o caminho de volta, a pé, de carona, aquela coisa toda. Nesse meio do caminho, dormia em frente de rodoviária, tomava banho. Na época, rodoviária, era uma moeda de 50 centavos. Você colocava, você tomava banho, pedia esmolando mesmo para comer, pedia um prato de comida, trocava. Eu falava assim, ó, eu limpo teu bar em troca de um prato de comida. E aí, fui voltando, cheguei em São Paulo. Meu irmão tinha uma, era uma casa na rua João Averes Soares. E ele tinha abandonado a casa, ele não pagou, ficou três meses sem pagar. Aí, eu falei, posso entrar na casa? Meu irmão falou, pode? Ele tinha abandonado, tinha três meses que ele não pagava. Aí, eu falei para a imobiliária, eu falei, posso pegar? Falei, se você pagar os três meses atrasado, pode usar a casa. Comecei a jogar, a fazer consulta de búzio, de tarô, lotou, né? Eu jogava muito bem. E pau, trabalhando, paguei os três meses atrasado e só jogando. E um dia, eu já estava famosa em São Paulo, a Márcia Saad soube do meu, né, filho, do meu, como é que fala? Do meu sucesso, me convidou para fazer TV Bandeirantes. Muita gente acha que eu entrei na TV Bandeirantes, porque meu pai era o empresário. Meu pai foi empresário artístico, então ele, ele, como é que fala? Ele empresariou o Raul Gil, o Raul Seixas, o Tim Maia. Mas isso foi uma vida, antes, né, eu já era menor, eu não era, eu devia ter uns 13 anos, 14 anos, né? E com 17 anos, porque assim, quando eu entrei para o Candomblé, eu estava com 17 anos. Foi feitura, né? É, foi, exatamente, antes da feitura, meu pai teve a relevância como empresário. Meu pai já tinha uma outra família, meu pai namorava a Silvia, né, e era casado com a minha mãe. Meu pai já tinha uma outra família e tinha uma filha. E quando eu incorporava no ERE, eu falava, ai, tá chegando criança, tá chegando criança. E minha mãe, né, é, vou acabar com a tua vida, você tá grávida. Eu falava, não tô. Meu pai só... Era meu pai, tinha engravidado a Silvia com... Tanto que, na feitura da minha saída, nasceu minha irmã, Mariana, nasceu a Mariana. No dia 31 de outubro, nasceu a minha irmã, que era desse segundo casamento. E meu pai havia dito para a Silvia que ele era viúvo, um baita mentiroso, né? E conheceu lá na produção da ERE. Meu pai foi produtor da ERE Camargo, lá na TV Bandeirantes. Peraí para eu não perder o fio, senão eu perco o fio. Quando eu fiz o meu orixá e tudo mais, que a gente descobriu, e um dia meu pai, cansado, falou, ó, vou levar vocês para conhecer a pessoa, porque já estava, ninguém suportava mais. Quando a gente chega lá, encontramos a Silvia, aquela coisa toda. Ao invés da minha mãe brigar com o meu pai, que ele era o errado da história, o que minha mãe faz? Você, com essa história de Umbanda, Candomblé, foi por tua causa que seu pai conheceu uma outra pessoa. Eu falei, o quê? Eu sou culpada porque ele arrumou uma amante? Eu não tenho culpa. Pelo contrário, foi o ERE que falou que vinha a criança. Não é culpa minha. Olha só a doideira da minha mãe. E nessa, que deu o rolo todo, que eu fui parar na mãe menininha. Na verdade, minha mãe, meu pai foi embora, minha mãe faz o quê para mim? Você vai se prostituir para manter essa casa, que eu conto essa história no vilelo do inteligência emocional. Perdão, inteligência limitada, que eu conto a primeira coisa. Que eu vou ligar para o cara, para o encontro, para a prostituição, com a moeda lá do telefone lá. E aí minha vida muda e tal. Eu já contei, assiste lá o Inteligência lá, que eu conto essa história. E fui para a Bahia para falar com a mãe menininha e tal. Volto, pego essa casa do meu irmão e começo a trabalhar. E o que eu faço? Escrevo Anjos Cabalísticos. Então, se você pensar que eu durmo no monumento lá de Salvador e estou no Jô Soares, falando do livro dos Anjos Cabalísticos, cinco anos. E fui mexer nas minhas coisas, caiu água, achei minha pasta aqui, das entrevistas de 96. Estou aqui, Estrelas Milionárias, está aqui. Por que eu estou mostrando? Porque falaram que eu estava mentindo. Porque eu comentei que eu fui famosa na década de 1990, teve gente que falou que eu era mentirosa, que isso nunca aconteceu. Está aqui. Estrelas Milionárias, quanto ganho... Revista Veja. É, Revista Veja, está aqui. Quanto ganho os 20 artistas mais bem pagos do Brasil. Está aqui, o Roberto, o Gugu e a Xuxa. Deixa eu pegar a matéria aqui, ó. Aqui, onde estão falando de mim. Está aqui, ó. Está aqui. Royalties. Mônica é um fenômeno que merece ser estudado mais de perto, porque é incrível que ganhe tanto dinheiro escrevendo livros sobre anjos. No início, seus livros eram recusados por todas as editoras. É verdade. Eu bati na editora Mercúrio, editora Saraiva, Pensamento. Ninguém me quis. Fui em 10, ninguém quis. Aí eu fiz a primeira leva de livros numa garagem. Nós rodamos mil livros. Inclusive, a pessoa que me ofereceu a garagem, ela se intitulou autora. Depois eu vou contar essa história. Ela se intitulou autora, ela revisou os meus livros. Ela se intitulou autora, se intitulou dona. Ela contesta os meus direitos autorais na biblioteca, porque eu tinha registrado. Ela e a filha, duas vigaristas, duas vigaristas. Elas entram com um processo pedindo 2 milhões de indenização, dizendo que eu não escrevi nada. E foi um processo incrível, porque elas alegaram que uma vírgula faria diferença. Que a vírgula, a revisão delas, que foi a revisão que fez o sucesso do livro. Olha que interessante. Olha que interessante. E perderam. E perderam. Perderam, óbvio. Elas pediram 2 milhões de dólares pra mim. Pediram a retificação na Folha de São Paulo, página inteira. Estado de São Paulo, página inteira. Elas começaram a rodar os livros sem minha permissão. Começaram a vender os livros, porque elas se intitularam autoras. Tarô dos Anjos, Anjos Cabalísticos e Magia dos Anjos. Embora, vou ter que dizer, o argumento delas era, nós revisamos o livro da Mônica. E a revisão foi isso que fez o sucesso dela. Olha que incrível, né? Ó, não há, porém, nenhuma explicação e tal. No início, seus livros eram recusados por todas as editoras, pois se considerava que não tinha espaço nem no mercado esotérico. Sem escolha, Mônica juntou um dinheiro e resolveu editar seus próprios livros. Com sucesso, é hoje que é ela quem recusa as propostas de editores. Melhor de tudo, seus ganhos não ficam restritos aos royalties, que chegam no máximo a 15% do valor de capa. É por esse motivo que ela entrou na lista. Ela fica com lucro bruto, na ordem de 2,4 milhões de reais no ano passado. Os royalties baixos explicam, enfim, nenhuma dela ficou milionária, enfim, apenas três representantes do segmento livros entram na lista. Foi eu e o Paulo Coelho. Nenhum deles ficaram milionários com royalties nacionais. Mônica, bom filho, deve sua fortuna ao fato de ser dona da sua própria editora. Aí ele começa a falar do Paulo Coelho. E aqui, cadê o papel aqui? Deixa eu ver. Aqui, ó. Aí a gente tem o Gugu, Roberto Carlos, a Xuxa. Aí eu tenho Jô Soares, Fausto Silva, Mônica, bom filho e Angélica. Eu falei que eu estava em 12º lugar. Me criticaram, dizendo que era mentira. Que eu nunca teria chego perto do Fausto Silva ou da Angélica. O que eu quero falar com isso, não é que eu estou me mostrando, não, não preciso disso. O que eu queria dizer para vocês é que quando eu comecei dormindo em praça pública, sem ajuda de pai, ao contrário, só me atrapalhou. Sem ajuda de mãe, mamãe que colocou a própria filha para se prostituir. Sem ajuda do pai, nunca recebi um centavo dele. A única coisa que eu liguei uma vez para ele agradecer é que ele me pagou até o ginásio. Porque eu não consegui fazer faculdade. A faculdade que eu tentei fazer, eu não consegui porque eu não tive dinheiro. Eu tentei fazer três faculdades e infelizmente eu tive que parar. Não tive dinheiro para concluir essa faculdade. Mas eu tive orgulho de, sendo jogadora de búzios e jogando tarô, eu conseguir pagar duas faculdades para o meu filho. Hoje o meu filho é uma pessoa que tem uma empresa hoje, tem uma família linda. Porque eu jogando tarô, eu consegui pagar um estudo com muita dificuldade. Então, quando vocês ficam fazendo dancinha, sei lá do que, querendo, fazendo curso de coach, não sei o que lá, para com essas tontices. Para com essas besteiras de ficar agachando, mostrando a bunda. O que você é bom? Ah, Mônica, eu sou bom consertando o motor de moto. Então, seja o melhor. Seja o melhor arrumador de moto. Eu era boa jogando tarô. Eu era boa jogando búzios. Eu era boa fazendo mapa astral. Sabe quando você vai ser o melhor? Quando você tiver 10 mil horas fazendo isso. Sabe por que meu filho é bom? Porque ele tem 10 mil horas de exercício fazendo a economia dele lá. Ele tem uma clitela boa que acompanha ele. Sabe por que o seu vizinho, ele é um bom cara que faz estofado e está ganhando bem? Ele tem um apartamento dele? Porque ele tem 10 mil horas colocando o preguinho no estofado. Ele não está abaixando a bunda fazendo dancinha. Agora, a Virgínia começou fazendo a dança da bundinha lá porque ela tem 10 mil horas abaixando a bunda. Então, vai abaixar a bunda. Por que o outro é bom fazendo o cabelo? Por que o cabeleireiro que está na esquina, ele está lotado até janeiro? Porque ele faz isso há 200 anos. Ele tem mais de 10 mil horas esticando o cabelo. Escolhe. Por que a fulana de tal é boa boleira? Porque ela tem 10 mil horas fazendo bolo, gente. Para de copiar os outros. Para de esfregar a lâmpada do Aladdin dos outros. Esfrega a tua. É isso que eu estou querendo falar para vocês. Eu comecei do nada, do zero. Eu tive tudo que foi meu foi roubado. Os meus livros foram roubados. A minha casa foi roubada. O que eu tinha foi tomado. Meu salário. Eu não tinha salário. Eu vi meu filho com as costelas aparecendo. Eu não tinha o que dar para comer para o meu filho. Você sabe o que aconteceu? A gente chorava juntos. Quando meu filho falou, mãe, eu entrei no Mackenzie. Eu fui lá fazer a inscrição com ele. Eu olhava para o prédio e falava, coitado do meu filho. Ele é tão iludido. Eu não vou conseguir pagar um mês. Não é, filho? E eu olhava para aquele prédio e falei, meu Deus do céu. Eu não tenho nem gasolina. Eu falei, filha, mãe, não tem gasolina para trazer você aqui em São Paulo. Aí nós fomos ver uma casa. O único lugar que eu podia pagar para o meu filho dormir. Era na fossa da casa de um cara. E meu filho se submeteu a isso. Dormiu em cima da fossa da casa de um homem. Ele falou, mãe, eu vou te dar um orgulho na minha vida. Para, filho, mãe. Desliga. Depois perguntam. Depois perguntam para mim, por que você é unida com o teu filho? Porque tomaram tudo de mim e dele. E a gente está firme. Às vezes, uma crise é para unir. Na crise, tire o S e crie. Então, larga a mão de ficar copiando coisa dos outros. E crie. Eu acordo todo dia, três horas da manhã. Meu filho, eu acordo às quatro da manhã. A gente tem. A gente abençoa todo dia o que a gente tem. Vai trabalhar. Abençoa a tua vida, porque Deus abençoa. Para de copiar essas bobageiras que vocês veem aí. Namastê e gratidão. Por um dia abençoado e de luz. Amém. Amém.